Na semana passada eu fui para Morro de São Paulo, uma ilha que fica a duas horas de barco de Salvador, na Bahia, e é um lugar bonito pra caramba. É um ambiente de praia, coisa e tal, e bem antes de ir eu vinha pensando em qual smartphone eu poderia levar para fazer minhas fotos. Resolvi dar uma chance ao Zenfone 5, um aparelho que foi muito divulgado em função das câmeras, né? A Asus realmente destaca o Zenfone 5 como um celular para fotografia. Eu já o analisei aqui no canal, mas achei que seria bacana essa experiência de tê-lo como minha única câmera na viagem. Eu lembro bem que em minha análise desse cidadão, eu mencionei que as câmeras deles se destacavam por ter um fortíssimo pós-processamento nas imagens, pra deixá-las super coloridas ou com alto contraste, coisa assim. E olha, foi o que apareceu na prática em minhas fotos de Morro de São Paulo, viu? Isso acaba sendo bom em fotos na praia, porque destaca as cores do céu, destaca a água, e se as fotos não ficam 100% fidedignas, quer dizer, fiéis à realidade, ao menos são muito bonitas pra se ver em rede social. Esses resultados acontecem muito em função do chamado modo HDR, aquele responsável por mostrar as diferenças de cor em áreas muito claras ou muito escuras das fotografias. E o modo HDR do Zenfone 5 é bem violento mesmo. Às vezes ele não dá conta sozinho. Por exemplo, notem que nessa posição aí, a foto original do Zenfone, à esquerda, ainda deixou as pedras meio encobertas pela sombra, enquanto a melhoria automática do Google Photos finalizou do jeito que o povo gosta. Eu posso dizer que gostei sim. Já sobre a câmera frontal, os resultados são mais misturados. Às vezes ela simplesmente não dá conta de mostrar a coloração ideal, às vezes ela leva porrada do sol e gera uma foto absolutamente estourada, como vocês estão vendo aí, mas também tem cenários em que ela retorna imagens satisfatórias, bem bonitas até. O ideal é seguir aquela máxima. Tire mais de uma foto e depois você escolhe a melhor. Duas, três, quatro, até porque alguma variaçãozinha na posição, na iluminação, pode fazer com que o Zenfone processe a imagem de uma forma diferente. A impressão geral que eu tive na parte de fotografia foi mesmo positiva. Com algumas inconsistências aqui e ali, seja por uma imagem artificial ou por um processamento muito forte, considero que o Zenfone 5 foi um aparelho bacana para os registros fotográficos na praia. Uma pena que eu não tenho muitos exemplos à noite, mas acho que em baixa luz seguimos com a mesma máxima. Limpe a lente, capture mais de uma vez e escolha o melhor resultado. Agora, se minha experiência com fotos foi boa, infelizmente eu não posso falar o mesmo sobre a parte de vídeo. As filmagens feitas com o app nativo de câmera não mantêm o nível das fotografias. A estabilização não é exatamente a ideal. Às vezes existem alguns probleminhas com o ajuste de exposição que alteram a iluminação da cena de forma estranha. Mas olha, os resultados ainda podem ser considerados aceitáveis muitas vezes. Nota 7,5 ou 8 a maior parte do tempo. Minha reclamação mesmo vai para o que o Zenfone 5 me entregou nas histórias do Instagram. O Instagram Stories, se vocês preferirem em inglês. Obviamente foi lá que eu divulguei as filmagens para o pessoal que me segue em minha conta pessoal. Aliás, se vocês não me seguem em minha conta pessoal, o endereço está aparecendo na tela. Façam isso agora, por que não? E vejam, eu sei muito bem que qualquer smartphone Android não vai ser tão bom quanto um iPhone nas histórias do Instagram, simplesmente porque esse aplicativo está mais bem otimizado para a iOS. Mas eu não tenho interesse aqui em analisar de quem é a culpa. Se é culpa da Asus ou não, do Zenfone ou não. Estou falando apenas dos resultados como eles são. As coisas são o que são. E o Zenfone 5 não é muito bom nas histórias. A taxa de quadros dos vídeos é baixa. Às vezes a movimentação das cenas fica até meio quadro a quadro para quem vê. A compressão da imagem também é altíssima, o que faz com que a resolução pareça baixa. E olha, mesmo levando em conta que Androids são inferiores nas histórias, o Zenfone 5 foi pior do que muitos Androids que eu testei nesse sentido. Aliás, às vezes acontecia de eu salvar algumas histórias para cortar o final, que não ficou muito bom no Google Fotos, e aí enviava esse vídeo editado para o Instagram Stories e os resultados eram piores ainda, com a taxa de quadros baixíssima. Eu não sei bem o que é que justifica isso. É uma pena. Mais uma vez, como eu disse, é até possível que a culpa seja mais do Instagram do que da Asus, afinal o aplicativo pode não fornecer os subsídios necessários para que a empresa otimize o telefone do jeito que ela gostaria. Isso acontece, sem dúvidas, com os smartphones Android, mas eu já vi resultados melhores com vários Androids, incluindo o Zenfone 5Z, que é da mesma empresa. E de resto, nesse tempo que eu passei lá, a bateria segurou ok até a noite, e o desempenho, apesar de não ser um foguete, está adequado para o segmento. Eu costumo dizer que o Zenfone 5 perde em desempenho para concorrentes que trazem o mesmo processador, como o Moto Z 3 Play, mas também não é nada que comprometa a sua experiência geral de uso. A internet às vezes é meio extremista, entende tudo como ótimo ou péssimo, zero ou um, então eu tenho que fazer esse tipo de declaração de forma bem explicadinha. Quando eu falo que, em minha experiência, o Moto Z 3 Play foi superior, não quero dizer que o Zenfone 5 é uma carroça, mas eu percebi essa leve diferencia entre esses dois aparelhos que favorece a concorrência. Como é que isso se traduziria na prática? O Zenfone 5 dá uma ou outra engasgadinha a mais do que aquilo que eu percebi no Z 3 Play e coisa assim. Bom, o foco geral desse vídeo foi falar das câmeras, e a impressão geral que eu posso passar para vocês é, em fotos foi muito bom, eu fiquei satisfeito sim, agora em vídeos não muito, principalmente no que diz respeito às histórias do Instagram que realmente deixaram a desejar. Eu não sei bem o que a ASUS pode fazer nesse sentido, se o Zenfone 5 vai melhorar no futuro, embora eu torça para isso, afinal essa é uma função que eu utilizo com alguma frequência em meu dia a dia. Esses foram os meus comentários, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se gostaram, toquem no gostei aqui embaixo, é o joinha, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, toquem em inscrever-se, e depois no sininho ao lado, porque assim vocês continuam acompanhando minhas atualizações no YouTube, sigam-me nas redes sociais que aparecem na tela neste exato momento, e a gente se vê. Abração!